Essa rama é loucura, ela vai a meu lado e vai ficar parado E o pé é cheio de tudo, essa rama é loucura, ela vai a meu lado e vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar o trabalho, vamos dançar o trabalho Oi, 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 oi Seja morrendo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja morrendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL